Gente, olha só essa fofurinha Dá vontade de amassar, de jogar na parede Olha só isso Olha só a barriguinha Dormindo, gente Um saindo aqui e outro na China, ó Cheio de sono, dorme Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos num lugar diferente, gente Viemos para o Porto nos encontrar com os amigos E aproveitar, né, essa vinda de folga Para buscar algumas coisas que a gente deixou aqui Antes de fazer nosso mochilão Então vamos aproveitar esses dias, gente Para a gente conseguir mostrar para vocês Como é que está aqui a situação E vamos também no shopping, gente Faz tanto tempo que a gente não vai assim Num shoppingsão, né, irmão? Bem grandão, né? É isso aí aí, pessoal Nossa, eu estou muito feliz porque eu adoro o Porto O Chaco também adoro, então a gente vai curtir Vamos resolver as pendências E vamos mostrar tudo para vocês Gente, olha só como ele está preguiçoso Ah! Vem, amigão Só dormindo aí, descansando É? Gente, para quem não sabe Isso aqui é um chihuahua, tá? Olha o tamanho disso aqui Tamanho da palma da mão E ele não fica muito grande, não Isso aqui é no máximo dois palmos E esse aqui é da pelagenzinha curta, ó E esse é bem novinho Bebezinho ainda, né? Deixa eu dormir, rapaz Sai daqui Bora, pessoal Vamos jogar o lixo Estamos hospedados na casa do meu amigo Patrick Nosso amigo Patrick, né? Ele está trabalhando no momento Mas depois eu vou gravar a cara dele E vou falar para ele contar a experiência dele Aqui em Portugal para vocês, gente Porque cada um tem uma experiência Então a gente depois vai saber O que ele está sentindo, né? Bora Olha, gente A casa dele fica aqui em Matosinhos E olha essa vista aqui do prédio Está tendo o evento da queima das fitas, né? Então fica bem aqui do lado do palco, gente Estava um barulheiro ontem, né? Há um evento gigante dos jovens Então, olha Voltamos aqui para os primórdios dos elevadores, né? Naquele estilo Portugal mesmo É o zero, né? Ó, gente É assim que funciona Não tem a porta, né? O costume Aqui você já sai direto Dá um pouco de medo, né? Mas depois acostuma É, às vezes eu ainda estou mal acostumado Então eu paro assim Às vezes parava e ficava esperando a porta abrir, né? Mas é a gente que tem que empurrar Olha, gente Aqui do lado da casa dele Tem essa praça aqui gigante E aqui bem bonito, né? Bem organizado para a galera ficar andando de bike De skate ali no fundo E mais ou menos assim uns 5 minutos andando Já dá de frente para a praia, né, amor? É uma das praias mais bonitas que tem Nossa, a gente adora praia de Matosinho Ainda não está tão calor assim, né? Está há meio tempo Mas é muito bonito aqui A gente já veio, né? Tem vídeo no canal A gente conversando Conversando Porque a gente não mostrou a praia de Matosinho Porque estava muito frio, né? Estava frio Mas a gente veio sim E gravou para vocês Mas a gente vai tentar mostrar mais Vamos Galera, vamos recarregar um passe aqui Olha Bota aqui Muda a zona Bota para Z2 aqui E um título Fatura sem contribuinte E paga 1 em 40, gente Vamos andar ali Uns 4 Umas 4 paragens Até o North Shopping Lembrando que já colocou Um pra mim Eu tenho passe mensal Mas como a gente só veio passar uns dias aqui Então compensa muito mais A gente pagar sim Unitário mesmo Porém, para quem trabalha Para quem mora O passe mensal Compensa muito Ele vai de 30 a 40 euros por mês E você consegue andar a todo lado É muito bom e é barato E você pode andar metro Com um boio Autocarro Tudo Olha galera O metro Surreal a praticidade disso, né? É muito bom, né? Sim Só esperar parar Abrir a portinha E entremos Galera, chegamos aqui no Norte Mas acho que erramos na roupa, né? Nossa, gente Tá um friozinho Tá um vento Tá muito frio, gente Frio assim, né? Tá um vento muito gelado, né? Mas tá um solzinho Até que vai equilibrar Mas o vento tá ganhando O vento tá ganhando Já melhorou a situação aqui, gente Que o clima tá mais agradável Pra vocês verem Pra vocês verem Vamos andar aqui pelo shopping E resolver as coisas, né, amor? Primeiramente, vamos colocar dinheiro no banco Galera, vamos passar um na Fanac aqui Mostrar algumas coisas pra vocês Isso é uma loja bem legal Que a gente gosta E vem comprar Produtos eletrônicos aqui E vamos mostrar aqui pra vocês Rapidinho, então Galera, logo aqui na entrada Tem já a parte da livraria É bem parecido com a Saraiva, né? Bem parecido Só que tem bastante títulos em inglês E, assim, alguns em português, né? É verdade Não são todos traduzidos Mas também não é tão acessível Porque aqui a cultura, assim Isso nem é muito Então já é um valor mais caro, né? Galera, aqui na Fanac Também tem essa parte da merchandising Que eu acho absurdo de barato E a parte mais da hora pra mim Tem aqui action figures Tem várias outras coisas De anime, série, filme Olha aqui do Harry Várias coisinhas, assim, bem legais E preço super em conta Olha, galera O preço dos drones aqui, ó R$419,00 Esse aqui é mais top, né? Um dos que eu queria Era mais ou menos esse aqui, ó O Mini R$800,00 É bem bonito O preço de drone aqui é legal Mas na Tailândia tava bem mais barato, viu? Olha esse aqui R$269,00 Mini 2 Não sei se é muito bom esse Mas tá legal, viu? É, pra quem quer um som básico ali Já pra começar, no caso, a gente Seria bom É Aqui também tem as câmeras, né? As pockets Eu fiz esse vídeo lá na Tailândia Mostrando os preços pra vocês Mas lá é, tipo, 100 euros mais barato Lá é muito mais barato que aqui, tá? A parte dos games, ó Tem o Nintendo Switch R$349,00 Tem aqui a PS5, ó R$449,00, gente Controles aqui diversos E aqui toda essa parte de jogos e... E videogames No geral Olha, gente, o volantão aqui, ó Isso é legal, viu? Aquele simulador de caminhão De caminhoneiro, né, mano? Isso aqui tem que ter... Tá montado o setup, ó R$399,00 E essa parte aqui toda da Nintendo, gente Eu já mostrei ali o preço do Swift pra vocês E esse aqui é o preço do Lite, ó Do menorzinho Esse não destaca os controles Tá por R$219,99 Mas tá aqui o problema da Nintendo, né? Os jogos é absurdamente caro, ó 60 euros E não abaixa o valor, de jeito nenhum Ó, gente, aqui tem as trotinets, ó R$199,00 R$299,00 E a diferença delas é entre relação, assim, de bateria Algumas tem suspensão, assim, melhores É legal Só que tá um preço R$760,00 As melhorzinhas, assim Turbo Turbo Gente, olha aqui os iPhones, né? Que eu sei que vocês gostam iPhone 15 Pro Max R$1.300,00 A versão mais... Com a capacidade menor, né? R$256,00 15 Pro R$1.099,00 E aqui os outros Ó, R$1.849,00 E por aí vai, ó Tem o 14, o 13 Olha os preços Ó, galera Esse é o MacBook que eu tenho R$1.099,00 E aqui, né? Já vai aumentando os preços Também aumenta a... Meu M2, esses já são M3 R$1.200,00 R$1.400,00 E por aí vai Já vai subindo os preços Aí, gente Setupzinho Ai, que saudade do meu computador Quem acompanha o canal Sabe que o Thiago montou O setup do valor de um veículo E depois ele se desfez, né? Mas é assim a vida do gamer Vai e volta, né? Vai e volta Daqui a pouco ele está montando o outro Daqui a pouco eu estou montando o outro, gente É isso É assim a vida Ó, galera O preço aqui de plano celular Aqui no Portugal Vocês só dão uma olhadinha É isso Vamos fazer aqui na WTF Ó, galera A NOS aqui Aqui tem a U Ali é WTF Aqui a Mel, ó E essas duas empresas de telefonia São as mais populares por aqui, tá? A Mel é um pouquinho mais barato Só que a NOS entrega muito mais benefício Como a WTF ali Tem benefício em cinema Flixbus Tem várias entre outras coisas É por isso que a gente prefere utilizar a NOS E a WTF é da NOS Então a gente comprou mais um chip só Um chip só Pra poder relegar o da Ingrid Que ela não quer trocar o número Eu não ligo pra essas coisas Já troquei meu número Então eu peguei um da WTF ali, normal E dá esses benefícios, né? Que eu falei pra vocês Cinema, Flixbus, Uber Então é bem baratinho A gente vai pagar 12 euros por mês Por 20 gigas de internet, gente Então compensa bastante Ele faz parte da NOS É um filinho da NOS Aí eu preciso ficar com o meu número Porque meus assessores me ligam, então Galera, vamos dar uma olhada aqui Então na famosíssima Primark Ver se tem preço bom aí, então Vamos ver Gente, eu acho que a gente está precisando De umas coisinhas, mó Obrigada, tá? Eu amo Tá, galera, aqui Então, essas camisetas Todas aqui, ó Estampas, assim, diversas Lógico que a qualidade Também não é das mais tops Mas é R$3,50 Cada camisa É bem barato, né? É bem barato, assim A qualidade é mais inferior Porém, se você precisa comprar aí Com pouco dinheiro É uma boa opção Olha, shorts de praia ali, ó, gente Por R$4,50 Aqui também algumas camisas a R$10,00 Então é assim, né? Varia bem legal É, também é mais caro Já é aquele tecido mais grosso Aí, gente, R$2,80, ó É básico Liza Essas são boas pra trabalhar Essas são boas 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 Essas aqui, galera Estilo regata, né? É 3 por 9, ó É boa É 100% algodão Isso aqui, por exemplo Você vai trabalhar de garçom De pegada de mesa E precisa colocar uma camisa por baixo Coloca uma dessa É bem... É bom Gente, quem acha que o Thiago está precisando de uma camiseta? Porque ele voltou da Tailândia Ele não tirou isso aqui ainda Vai comprar uma camiseta a outra Esse que é o uniforme Sabe que eu compro uma camisa por ano Chega, moça Você já voltou do mochilão Chega Comprar um pijama Ele não quer camiseta É um pijama E, galera Pra mulher tem também, tá? Não é só pra homem E pra mulher tem até mais Um preço melhor, assim, ó R$2,50 As blusinhas Tem ali camisetas R$3,50 R$4,50 R$2,80 Então, assim, bem pro calor agora O chinelo, gente, olha A R$1,30 Assim, bem barato Não é Havaianas, né? Esse aqui deve chupar toda a água do banheiro Provavelmente Mas... Tá bem barato, né? A despubli dele eu amo Gente, assim, tem muita opção de maquiagem De coisas que você quer, pra cabelo R$1,00, R$1,00, R$2,00, R$3,00 Só que, assim, a qualidade é aquela Estilo adaxinga, né? Então, quer dizer, é adaxinga, né? É É Então, assim, se você não se importa E quiser usar, porque você tá passando a pele, né? A gente tem que tomar mais cuidado Galera, assim A Primark é uma loja muito boa Pra quem tá chegando Porque tem uns preços, assim, bem legais Porém, a qualidade ali É bem basiquinha, né, amor? É Então, é Tem que saber que é uma qualidade inferior, né? Então, é mais Se tá sem dinheiro Vai ajudar bastante Você vai comprar várias coisas ali Tem até tênis Preço bom É Por R$10,00, né? Mas Sabe ele que não vai durar tanto É Sabe que as coisas que você comprar É É pouco tempo de uso E compramos Nós estamos Peito, Jesus Ó, galera A Ingrid gastou aqui na lojinha De cosméticos, né? O que você comprou aí? É a lojinha A lojinha Kiko Milano Ah, não, gente Assim, vocês viram, né? No mochilão Aqui eu não ligo pra nada Mas se eu vou passar alguma coisa na minha pele Tem que ser alguma coisa boa E, assim Uma loja ou outra ali Meu bolso não dá E a Kiko Milano Ela é uma marca muito boa Só que tem um preço acessível Então Eu fiz A minha festa Quanto é que você gastou aí? Eu gastou Nem foi muito Falando assim Parece que gastou ruim Mas o número dá R$19,47 E o Thiago está descobrindo agora Que eu falei pra ele que ficou R$18 Tá vendo, gente? É assim que funciona É assim, gente Eu peguei um batom Fiquei, né? Agora eu vou voltar a trabalhar Então Eu tenho que Tá bonito Tá apresentável Comprei Um delineador E uma sombra O resto Eu vou comprar mês que vem Porque é assim, né, amor? Parcelado, né? Mas mostra aí Ai, meu M&M É... E a gente pegou esse M&M de brownie aqui Pra experimentar Nunca tinha visto, gente Primeira vez que eu vi esse aqui, ó É novo, eu acho R$2,99 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 Minhas maquiagens aqui E depois, meninas Me sigam no Instagram Se vocês querem Eu mostrando pra vocês Tá? Eu não sou muito... Coedosa E, gente É assim É a primeira vez Que eu tô tendo a oportunidade De comprar aqui com o Milano Porque quem é do Brasil Sabe que é caríssimo Essa maquiagem lá E olha Eu comprei três produtos Por R$19 Então aqui Dá pra você usar Produtos de qualidade E agora, pessoal Estamos entrando aqui No continente Estou aqui com meus amigos Nós vamos fazer Um pastel brasileiro Eu vou mostrar o preço pra vocês E depois Como ficou o nosso pastel Minha amiga Carla Fala oi Oi E... Fala oi, Patrik Nós vamos escolher a massa Que hoje não tem Por acaso não tem hoje Não tem É massa redondinha Essa Duas Que o pessoal come bem E quanto tá? R$2,79 R$2,79 Pessoal, aí nós vamos levar Dois pacotes Pegamos uma azeitona também R$1,29 Não, qual a diferença? Ah, com caroço E sem caroço, tá? R$2,79 Com caroço R$1,79 R$1,69 R$1,79 400 gramas aí E carne bovina Com bovina É o que eles falam Mas não tem o preço Cadê o preço? R$5,29 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 O pessoal pode ficar Patrik também pegou Leite condensado pro bolo A gente ainda vai no Mercadona Comprar o que falta R$3,79 Vamos pegar aqui Uma bolsa dela De 60 E já estamos no Mercadona O que falta mais, Patrik? Vomito Permito Permito Aê Mercadona Mercadona Tava mais em conta Mas aqui é um litro Ah, pera lá Não São dois Ah, o litro é R$1,86 É isso? E vamos levar o pack De R$2,79 Duas Que está em conta Isso aqui é raro achar, né? É difícil É difícil E vem bastante, gente Para mim, verdadeiro, é difícil R$2,79 É bom, ele é molinho Bora Vem não mostrando pra vocês Mas ficou R$8,00 Ali no Mercadona Tá? Então ficou R$13,00 Mais R$8,00 Aí Pra gente fazer esse pastel E Agora a gente vai preparar Depois vou mostrar pra vocês Como é que ficou Obrigado, gente Obrigado, gente que delícia gente olha o resultado no pastel brasileiro de palmito e de carne agora vamos comer e não é só carne é carne com uma azeitona palmito e ovo é isso aí por comer gente só sobrou um pouquinho só de pastel tava ruim Patrícia? tava ótimo tava ótimo né? tava bom? nossa comeu um pouquinho né? aquela sonera agora ainda tem bolo né? olha sobremesinha ainda aqui gente ó eita galera muito obrigado pra vocês terem assistido esse vídeo deixa o like comenta aí e até o próximo vídeo terem assistido terem assistido terem assistido terem assistido